Bom pessoal, como prometido em algumas aulas anteriores, eu vou mostrar para vocês agora como fazer a integração do intermédio adulto pagamento, Bcash e Paypal, na sua conta que você criou aí no Hotmart, ok? Então você vai ter que vir aqui, você vai vir em minha conta, informações de pagamento, ok? E que você vai ter o Bcash, vai ter o Paypal e vai ter aqui informações bancárias. Ué, Wilkie, você não me explicou essas informações bancárias, me informou somente o Paypal e me informou somente o Bcash. É o seguinte, o Hotmart, ele recentemente, ele implantou em sua plataforma um intermediador de pagamento próprio, ao qual você vai poder colocar de forma direta as suas informações bancárias, para que você possa receber de forma direta na sua conta no banco, né? Uma conta poupança ou conta corrente. Qual a vantagem de utilizar a terceira forma, a forma que o Hotmart está implantando, aliás, que o Hotmart implantou? Simples, você não vai precisar, por exemplo, quebrar a cabeça de transferir o dinheiro do Bcash para o Bcash, do Hotmart para o Bcash e do Hotmart para o Paypal, porque assim há dois processos. Quando você acumula uma certa quantidade de comissões no Bcash, né? No Hotmart, que necessariamente o meio de pagamento for o Bcash, você vai ter que fazer a solicitação junto ao Hotmart, para que o Hotmart transfira essa quantidade de dinheiro para o Bcash. Aí depois, isso leva em mais ou menos três dias, você vai lá no Bcash e faz a solicitação do Bcash para a sua conta no banco. Isso vai levar um pouco mais de tempo aí também, até que o seu dinheiro chegue na sua conta. Isso, de certa forma, é desvantajoso devido ao fato de você, por exemplo, você possa estar com pressa em receber esse dinheiro. Por isso eu falei que o Paypal, ele já trabalha um pouco mais rápido em compensação ao Bcash. O Paypal, ele já faz o... por exemplo, se você fizer um saque, realizar a solicitação de saque no mesmo dia, no mesmo dia, de acordo com o horário que você solicitou, ele já envia o dinheiro lá para a sua conta. Então é mais rápido que o Bcash. Mas nenhum dos dois se compara ao... a solicitação de saque diretamente com o Hotmart. Por quê? Porque ele já vai enviar direto para a sua conta no banco, ele não vai precisar enviar para o intermediador aí, de uma outra empresa de terceiros. Então, eu aconselho a vocês fazerem as três formas. Tanto se cadastrar no Bcash e informar aqui a forma que eu vou mostrar para vocês, também no Paypal e também fazer todo esse cadastro aqui. Informar o nome do favorecido, se é pessoa física ou jurídica, informar o CPF do titular, digitar o banco que vai ser utilizado para realizar o depósito, a agência, a conta, o tipo de conta, se é poupança, corrente ou salário e anexar arquivos que vão fazer com que você seja validado dentro do Hotmart. Ok? Então, se você seguir esse passo a passo aqui, tenha certeza que você vai ter três formas aí de receber um pagamento das comissões que você gerar aí dentro do Hotmart. Wilken, como é que eu faço a integração com o Bcash? Basta digitar o e-mail de cadastro no Bcash. Contato, arroba, wlconsultoria.net. Vamos lá, clique em gravar. Para sua segurança, necessário confirmar sua senha para salvar as informações de pagamento. Você vai informar sua chave de pagamento. Uma chave de segurança foi enviada para o e-mail de sua conta. Vamos ver se essa chave de segurança chegou aqui. Não chegou. Chegou agora. Chave de segurança para alteração de conta. Então, você vai ter que pegar essa chave aqui, que chega no seu e-mail e informar aqui e digitar sua senha normalmente, assim que você faz o login dentro do Hotmart. Ok? Então, vamos lá. Confirmar. Beleza. Suas informações foram atualizadas com sucesso. Então, o Bcash já está integrado à sua conta no Hotmart. Quando você gerar uma comissão ao qual o meio de pagamento utilizado foi o Bcash, você já vai poder fazer o quê? Já vai poder fazer a solicitação junto ao Hotmart, para que o Hotmart transfira esse dinheiro para o Bcash e lá você possa fazer a transferência do Bcash para a sua conta. Com o Paypal, é a mesma forma. Coloca o e-mail que você criou lá, utilizou para realizar a inscrição na conta, né? No Paypal. Consultoria.net. Gravar novamente. Para sua segurança, é necessário confirmar sua senha. Então, vamos colocar a senha. Novamente. Confirmar. Suas informações também foram atualizadas com sucesso. Então, já temos as duas formas funcionando, o Bcash e o Paypal. A terceira forma, eu não vou fazer. Vai ficar ao seu critério você realizar todo esse procedimento e pedir junto ao Hotmart a comprovação dos seus dados bancários, para que você possa receber assim tão direto na sua conta. Ok? Então, essas são as três formas que você pode estar utilizando para receber a comissão no Hotmart. Ok? Espero que vocês tenham aprendido essa parte de informações de pagamento. Espero que vocês também tenham gostado da aula anterior, onde eu falei um pouco sobre as configurações do Hotmart. Lembrando que você vai pegar todo o processo prático dessa plataforma a partir o momento que você colocar em prática e realmente mexer na plataforma. Ok? E na próxima aula, eu já vou entrar aí na Eduz. Vamos criar uma conta na Eduz e eu vou mostrar para vocês as principais configurações também da plataforma Eduz, que é uma concorrente direta aí do Hotmart. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Basta entrar em contato comigo. Ok? Forte abraço, sucesso e aguardo vocês aí nas nossas próximas aulas. Tchau. Tchau. E aí